Chore em uma chuva cá Então, onde é que eu sinto um dia? Em que a chuva cai, a minha ilude uma harmonia? Onde é que chove meu rosto? Onde é que é triste salvar o céu? Quero sorrir de sorrir de não posso Posso ser o azul de amar de mim Estar sem bênção ao dentro de mim Se é soco ao bem Dentro de mim Onde é que eu sinto um dia? Onde é que eu sinto um dia? Então, onde é que eu sinto um dia? Onde é que eu sinto um dia? Onde é que eu sinto um dia? Quero sorrir de sorrir de não posso Posso ser o azul de amar de mim Onde é que eu sinto um dia? 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 Onde é que eu sinto um dia?